Olá meus amores, hoje eu vou te ensinar a fazer um lanchinho rápido, prático e com poucos ingredientes. É um pãozinho de batata feito na frigideira. Você não vai acreditar como é fácil o preparo. Eu tenho certeza que você vai fazer agora mesmo, assim que terminar o vídeo. E pra começar eu tenho aqui as batatas, que eu já lavei e agora eu vou cozinhar até elas ficarem macias. É importante você cozinhar as batatas com a casca e tudo, pra que elas fiquem bem sequinhas. E prontinho! As batatas já cozinharam, já retirei aqui a casca e agora vamos amassar bem com o garfo. Veja que a batata fica numa textura bem sequinha, fazendo assim, cozinhando com a casca. E essa voz foi, foi no show de qualquer boa, o monte ficou assim. Ai, quem vê pensa, bem que podia, hein? Mas não, só que não. Tô quase sem voz, gente. Mas tô sobrevivendo aqui. Agora com as batatas já frias, nós vamos temperar aqui. Vou começar colocando aqui o queijo. Queijo parmesão ralado. Esse aqui de parmesão pode ser aquele queijo de pacotinho. Uma pitadinha de sal. Agora o açúcar. O açúcar vai dar um equilibrado no sabor aqui do pão. Não fique preocupada que não vai ficar doce. Vou temperar aqui com um pouquinho de pimenta do reino. E agora aos poucos a gente vai acrescentar um pouquinho de farinha de trigo. Mas é bem pouquinho. E vou amassando aqui com as mãos. Por isso que eu falei que é importante a batata estar bem fria. Porque se ela estiver quente, ela vai pedir pra você colocar mais farinha de trigo. E o gostoso aqui é se você sentir o sabor da batata, né? Bom gente, a massa já chegou no ponto. A massa fica assim, olha. Ela é bem úmida, ó. Tá vendo? Não tá grudando aqui. Bom, agora pro recheio eu vou fazer aqui com presunto e queijo. Vou colocar aqui na vasilha. Ah, pra dar um toquezinho aqui, vou colocar um pouquinho, ó, de orégano. Vou deixar reservado e já podemos montar. E pra montagem aqui é muito simples. A gente vai pegar uma pequena porção aqui da massa. Achate bem, assim, ó. Formando um disco. Vai colocar o recheio no centro. E você vai fechando agora. Com cuidado pro recheio ficar bem, ó, centralizado. E depois não abrir. Olha só, nosso pãozinho já pronto. Olha que bonitinho. Agora você vai fazendo assim com toda a massa. E vai deixando aqui reservadinho do lado. Ah, gente, uma dica. Ó, eu tô fazendo esses peizinhos aqui com uma luva. Então ele ajuda a não grudar na massa. Começa a lascar ela bem úmida. Se você tiver dificuldade em casa, molha a mão na água gelada. Ou passa um pouquinho de azeite na mão ou o óleo dá certo. E aqui meus pãezinhos, ó, já estão prontos, ó. Já modelei todinho. Eu sou um pouco exagerada. Então, ó, ele ficou grandinho. Mas o tamanho você pode fazer aí na sua casa, o tamanho que você quiser. Como eu disse no começo do vídeo, esse pãozinho ele é feito na frigideira. Então eu vou aquecer aqui a frigideira com um pouquinho de manteiga. Pode ser azeite, pode ser óleo também. Tanto faz. Você escolhe aí. Olha, aqueceu assim, ó, bem a manteiga. Vamos colocar o pãozinho. Olha, vamos tampar. E vamos deixar aqui em fogo bem baixinho. É importante ele assar em fogo bem baixo pra não queimar. E aqui você vai ficar de olho, ó. Já durou de um lado, já vamos virar pra durar do outro lado também. Ok, e olha só que bonitinho. Tampo novamente. Ó, já vou deixar aqui, ó, um prato com papel toalha pra gente colocar o pãozinho aqui. E aqui, olha só, já durou do outro lado também, já podemos retirar. E o nosso pãozinho de batata já ficou pronto. Olha só, já estamos só cinco minutinhos pra fazer. Você viu só que é rapidinho, é bem prático. E eu tenho certeza que você vai fazer em casa. Ah, mas antes eu quero te dar uma dica. Esses pãozinhos nós fizemos na frigideira. Mas se você preferir, dá pra fazer também no forno pré-aquecido a 200 graus. Aí você vai precisar deixar um pouquinho mais. Você vai untar bem a forma com manteiga, jogar um fiozinho de azeite e levar ao forno. Na metade do tempo você vai virar e vai ficar da mesma forma, bem gostosão. Olha só, gente, a textura fica super úmido. Ó, o recheio aqui, ó, bem cremosinho. Olha como fica. Delícia! E agora, ó, provar, né? A hora mais esperada. Hum? Hum? Servido aí? Hum... 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 Isso fica bom demais. Lanchinho da tarde? Hum... Pode chamar os amigos. Olha, é uma ótima opção pro lanchinho da tarde, hein? Hum, delícia! Ah, gente, deixa eu contar pra vocês. A textura desse pãozinho de batata não fica na mesma textura do pãozinho de batata tradicional. Ele fica muito mais úmido, mesmo porque, olha, colocamos bem pouquinho de farinha de trigo. E ele fica com um sabor muito mais intenso de batata. Então fica, ó, muito mais gostoso. Você lembra aquela batata de frigideira, né? Sim, lembra muito. Pode fazer que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você também gostou dessa sugestão de hoje, gosta de receitinha prática, assim, como essa, pede aí nos comentários, eu trago mais receitinhas, assim, pra você fazer no dia a dia, bem prática, rápida, gostosa. Ah, e não esquece, você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, se inscreve, deixa seu joinha também, compartilha o vídeo com os amigos e te vejo em breve com mais novidades. Super beijo! Tchau, tchau!